E olha só, gente, hoje à noite tem mais Expo Prudente, tem muito show legal e hoje tem a atração dupla, dá uma olhadinha. Eu não vou mais chorar, eu sei você quer me amar, eu vou deixar o tempo te mostrar. A atração principal fica por conta do show da dupla Lui Robertinho, que promete agitar a galera no recinto de exposições de Presidente Prudente. A apresentação está marcada para começar às 10 da noite. Mas não para por aí não, às 11 da noite tem mais show, dessa vez com o grupo Arpústico D3. Lembrando que a entrada para hoje é totalmente de graça.